Hoje esse vai ser um vídeo especial, porque olha quem tá aqui, cocô miau, é sério isso Marcos, é sério isso que tu fala no meu vídeo, é sério isso, agora comigo, e a gente vamos jogar PKXD, não é Marcos, mas nada que possa ser errado que vai acontecer, não é Marcos, não é, que tirotei o que, a gente vai jogar, não é, eu tô aqui, se vocês ouviram barulho de tiro, é o que, mano é o que, é só ele fazendo barulho, mas nem parece que é um tiro, na tua cabeça parece que, isso daqui é o meu irmão, aqui ó, Marcos, e eu vou visitar ele, porque eu tava jogando com ele, mas aí eu tive que gravar, eu saí do servidor, aí, eu fui gravar, ainda burro, então eu tenho que servir do outro, e o meu irmão, ele tá fazendo um cinema aqui, como eu tô vendo no celular dele, e ele não está usando a cadeira certa, mas não importa, todo mundo faz o cinema do jeito certo, né, como você pensa que é, mas é uma prontona, tem uma prontona certa, que vocês sabem, né, tem uma prontona, uma prontona certa, e se vocês forem meus amigos no PKXD, olha, olha minha casa, o estado que, tá, se vocês forem meus amigos no PKXD, olha uma coisa que eu tô avisando, vocês não vão sair mais, porque, olha isso daqui, vocês se lembram, tá aqui, tava cheio de cadeira, mas eu não sei se eu postei um vídeo falando disso, e as cadeiras, eu botei pra cá pra cima, desse jeito, olha, tem uma aqui, e tem essa daqui, desse jeito, tem essas, desse jeito aqui, foi meio que difícil, e sim, aquilo tá se balançando sozinho, e isso é bem chato quando acontece, e, tá tudo normal, essas partes, o cinema, e aqui onde esperar o filme, eu ia cair aqui no infinito, mas, eu não queria isso mais, então, daqui a pouquinho, meu irmão que fez o cinema, aqui, cadê, e aqui em cima, tem uma coisa nova, ainda não vou mostrar, aqui, era um quarto que tava faltando, e aí, eu mexi nele, e aqui, é o dormitório, e aqui, é o lugar novo, o, peraí, peraí, deixa eu tirar isso daqui, que não devem estar aqui, isso não devem estar aqui, peraí, não dá pra tirar, ah, pronto, aqui, não parece muito, mas eu tentei que parecesse, é um cabeleireiro, é um cabeleireiro, aqui é uma estante de coisas, mas não parece uma estante, aqui, é onde a gente vai se olhar no espelho, esse daqui tá um pouquinho maior, porque eu não sei botar muito direito, e, aqui é outro lugar, aqui no meio, poderia ter algumas coisas, eu pensei em botar a galda-roupa, mas, não ia dar certo, e, mãe, você quer participar aqui no vídeo? Sim. Então, mais um convidado, vocês vão querer participar? Eu vou entrar aqui no jogo. Tá. E onde você tá? Tu não tá no meu mapa? Não. Eu tô no teu mapa? Eu tô no meu telefone. Ainda bem que você veio pra cá o mapa. Pra cá o mapa. Pra você? Então, você vai vir pro meio do Marcos. O Marcos tá com essa casa aqui. Ai, meu, que tá muito gelado. Ixi, o Marcos tem pouco like. Por causa da minha casa, na minha casa na árvore, eu já tenho muito like. Mas eu tenho muito like. Olha isso daqui de like. Nossa, isso tudo de like, nossa. E ainda tem uma outra casa na árvore aqui, olha. Olha a minha mãe, mãe. Minha mãe. E você? Veio fazer um corte de cabelo? Sim. Então, vem aqui. Vem na minha casa. O Marcos já deve estar lá no cabeleleiro esperando eu. Ai, cai. É bem difícil subir aqui, mas pra mim já é fácil, já que eu sou acostumada. Tem um jacaré? O que é isso aqui? É um dinossauro. É. Que legal. Você colocou hoje? Isso eu chamo de... Isso eu chamo de comida pro meu pet. Pra que lado tá o salão? Lá pra cima? Lá pra cima. Perto do lugar de dormir. No lugar de dormir. Olha como é que ficou. O Marcos parece que não tá aqui. Cadê tu, Marcos? Olha aqui. Aqui é o quarto. Isso eu chamo de vela. É a lareira. Parece uma lareira, né? E aqui... Cabelo lareiro! Que chique. Você tá nessa daqui. Quer lavar o cabelo? Boa tarde. Sim, gostaria de uma lavagem do cabelo. Deixa eu ver o que mais. Uma hidratação. Tem cremes? Tem escova de dente. E uma pasta. Olha, tem escova de dente aqui em cima. Deixa eu pegar ela. Deixa eu ver se tem creme aqui. Passar aqui. Deixa eu passar no seu cabelo. Deixa eu passar aqui no seu cabelo. Deixa eu passar aqui. Gostei. Então, agora feche os olhos que eu vou fazer um penteado. Feche os olhos. Tá bom. Vou fazer um penteado na minha mãe. Está pronto. Meio cabelo liso, meio cabelo com pão de Mickey. Orelha de Mickey. Aham. Gostou? Como é que tu fez isso? É só misturando cabelo. Eu não sei fazer isso. Nossa. Você tem opção de cabelo. Você tem duas opções. Chegou mais um cliente. Sou eu. O Marco chegou. Tu tá com raiva por quê? Não. Tô chorando. Quase teve um tiro. Tava no meio de tiroteia. Tava numa guerra. Tava na guerra. Por que tu tá imaginando alguma coisa nesse balão de imaginar? Esse que é o balão aqui. É esse. Esse balão é de raiva. Esse aqui eu tô pensando em alguma coisa. Esse daqui, sei lá. Só pra enfeitar, eu acho. Esse aqui. Esse aqui era o bandido. Esse era o bandido. Esse? Olha o que eu vou colocar. É, fala pra uma pessoa que tá aqui ansiosa, né? Eu já sei muito bem. Nossa, tem um dos pets pra dar comida, água, dar banho. Ai, eu posso fazer? E o corte do Marcos? Você o corte? Vai ser o... Eu tô penteando aqui. O seu já tá pronto. Eu posso descer da cadeira agora? Já. Tá pronto o cabelo do Marcos. E beleza, tá quase pronto. Eu vou dar uma olhada no... No salão. Esse é uma luminária de fogo. Não, isso daqui é uma estante. Só pra fingir que tem milhares de coisas. De produtos diferentes. Olha, o teu salão sabe bastante gente, né? É. Espera muito quente daqui dentro. Eu gostei do meu cabelo, hein? É, só que eu tô arrumando só um pouquinho. Debe. Todo mundo fazer Debe. Debe. Pera aí. Debe, Debe. Já? Debe. Oh, coração. Corações de amor. Porra, mãe. Uhul. Bate aqui. Eu quero outro penteado. Esse aqui não ficou tão bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer um penteado aqui. Tem outro visitante nessa casa. Eu vou dar uma olhada lá. Vou dar para o meu outro combo. Tá. Já já eu volto aqui no salão. Vou fazer um penteado. Vou fazer um penteado aqui. Tá quase pronto. Só falta uns minutinhos aqui. Uns minutinhos. Eu acho que já tá pronto. Pera, só falta alguns cálculos aqui. Uns coisas aqui. Aqui, aqui, aqui. Quase lá. E eu acho que já. Eu acho que já. Deixa eu careca. É. É. Acho que eu vou tomar um sorvetinho. Eu vou. Eu. 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 Vai lá embaixo pegar um sorvetinho. Eu. Eu. Tu o quê? Eu. Vem cá. Tirou a máquina de sorvete daqui? As geladeiras. Não. Eu vou embora. Tchau. Tô aqui na sala de cinema. Vou pegar uma pipoca. Ainda bem que tem um creme crescedor de cabelo. Eu não achei o seu Luiz. Ai, não. Ele falou que pegou o creme de cabelo. Xiii. Vou levar uma pipoca pra vocês. Ele usou muito creme de cabelo. Já era. Colocou um gel? Um gel de cabelo pra cima. Um cabelo pra cima. Me desculpe por deixar o seu cabelo assim. Você usou o gel de cabelo errado. Esse é pra papenina. Eu gostei um pouco, mas dá pra cortar do jeito que eu quero? Vocês querem pipoca? É. Eu vou. É. Eu não sei. Agora eu vou trabalhar porque eu acho que eu tô com muito pouco dinheiro e a minha sala tá meio inscrita. Onde a gente vai? Onde a gente vai? Robozão? Eu não tenho mais ingresso, mas tem um lugar de tatuagem. Cadê? Eu tenho só o ingresso. Eu nem sei qual é. Tem um lugar de tatuagem. Vocês querem uma? Vocês querem uma tatuagem aqui? Tem a tatuagem no corpo e tem a tatuagem no braço. E aqui é o lugar que o homem pode desencar. Eu vou aí. Cadê? Cadê? Onde que eu estudei? Não, eu quero uma tatuagem. Deixa eu ver. No braço ou no corpo? Não, não, não. Eu acho que no braço. Então, só não tem aqui. Pode ir de rame. Tente aqui. Peraí, onde que é o negócio de desenhar mesmo? É aqui. Tem que fazer a tatuagem, tatuagem e já tá pronto. Já? Para os dedos, eu vou colocar aqui. Cálculo aqui. Fazer a tatuagem, fazer a tatuagem. Tá machucando? Tá doendo? Ah, sim. Pare. Pronto. Onde tá o meu irmão? Eu não tinha visto ele aqui. Tá meditando. Por quê? Eu devia ter o banheiro aqui. Agora eu vou pegar uma comidinha aqui, que eu acho que eu tô com fome. Eu tô com fome. Peguei uma comidinha aqui, tô na pizzaria. Tô na pizzaria. Tô na pizzaria aqui. Eu acho que eu já posso acabar o vídeo por aqui. Eu acho que eu já posso acabar o vídeo por aqui. Já vai finalizar o vídeo? Já. Vamos lá, Robozão? Pro final do vídeo? Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.